Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai se aposentar, que história é essa Rafa? É clickbait isso daí? É 1º de abril? Conta direito essa história aí que a gente quer entender? Poxa, ele acabou de ganhar do Mundial, acabou de vencer aí o Nepal, que papo é esse? Nós vamos esclarecer, calma, o mundo inteiro tá falando sobre isso, nós vamos esclarecer aqui o que que tá acontecendo com o nosso campeão Magnus Carlsen, será que ele vai se aposentar mesmo ou não? Então, peraí, já vamos falar sobre isso, antes de falar, lembrete galera, hoje é o último dia hoje é o último dia, aproveita pra se inscrever com 90% de desconto lá nos 3 cursos do Mestre Fid Lucas Cardoso tá bom? Então aproveita, vai até as 23 horas e 59 minutos de hoje, esse preço é incrível aí 3 cursos, 24 horas de aula, cada curso tem 8 horas de aula, as aulas são gravadas, você tem acesso vitalício tem material disponível pra download na página de cada curso, tem Telegram, tem Discord, comunidade online pra você trocar ideia, pra você trocar dicas, tirar dúvidas e tudo mais, então aproveita galera, não fica fora dessa hoje é o último dia, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo e vamos falar dessa história aqui do Magnus Carlsen, Rafa, esclarece isso daí, pelo amor de Deus que eu não tô me aguentando aqui, de ansiedade, então vamos lá, deixa eu até puxar aqui mais pra pertinho vamos trazer o Carlsen aqui pra perto de nós, vamos trocar uma ideia, Carlsen, senta aqui pertinho da gente vamos fazer uma roda aqui, vamos entender, conta aí pra gente o que que tá rolando, né? Então pessoal, é o seguinte, o Carlsen colocou numa entrevista que ele só vai jogar o Mundial se for contra o Firuja, senão ele nem tá muito motivado aí a jogar, né? Pera aí, será que ele tá falando realmente é uma maneira de dizer, será que é um modo, né, de se expressar então ele fala assim, ah, eu só quero jogar se for contra o Firuja se for contra outro eu não jogo e tal, né? Bom, o que ele talvez esteja querendo dizer, né pessoal? Ele de fato falou isso, vamos ler as palavras dele aqui, ó olha o que ele disse então se alguém, além do Firuja, vencer o torneio de candidatos do ano que vem, é improvável é improvável que eu jogue o próximo match do Campeonato Mundial disse o campeão mundial em um podcast na terça-feira, agora esses dias então, tá bom? Ontem, na verdade, né? Então galera, o que que ele tá dizendo aqui? Ele só joga se o Firuja jogar, vencer o torneio de candidatos qualquer outro ele não vai jogar que estoresce em porquê, né? Na verdade ele fala muito sobre motivação Magnus Carlsen faz essa entrevista então pra esse podcast, a gente tem uma imagem aqui é... infelizmente essa entrevista está inteira em norueguês mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser vai alguém que entende norueguês ou tem um tradutor bacana aí, né? Pode ser que entenda aqui na íntegra mas aqui o que ele diz é exatamente isso, né? Ele mencionou na cerimônia lá de encerramento lá do Mundial lá em Dubai que a motivação pra esse match já nem tava mais tão alta e ele contou que a alegria que ele teve vencendo esse Mundial já não foi nem de longe a alegria que ele esperava que fosse, né? Eu não sei se é porque o adversário, né? O Nepo não colocou tanta resistência assim ele já não se sentiu mais tão motivado olha aqui o que que ele falou então, ó ficou claro para mim durante a maior parte do ano que este match pelo Campeonato Mundial deveria ser o último já não significa mais tanto quanto antes disse ele acrescentando não achei que o positivo superou o negativo quero parar quando estiver no meu melhor, né? Nós comentamos muito durante as lives que esse dia chega pra todos, né? em algum momento aquele jogador que já é campeão do mundo vai perdendo a motivação ele já chegou lá, ele já sabe o que é isso e isso abre portas e abre oportunidade pra quem tá chegando sempre foi assim e sempre será, né? Agora, será tão cedo? Será que o Carlsen tá cedo demais? Ou não? É ele que tá sentindo o tempo dele, né? E será que ele vai se aposentar realmente, né? Então, assim, algum dia esse momento chega, né? Um jogador mais jovem com muito mais vontade com energia querendo aquilo o sonho dele é muito maior do que o sonho do outro em manter, né? E o preparo e tudo que tem com consequência disso e ele acaba perdendo Mas aqui, agora nem tudo é assim, galera Calma! Não desanimem, não chorem, né? Não é uma despedida aqui do Magnus Carlsen, não Eu acho que ele tá só preparando o terreno Vamos continuar aqui na nossa matéria, né? E aqui o Carlsen, então, ele comenta sobre essa ascensão do Firuja e ele diz o seguinte Devo dizer que fiquei realmente impressionado com o desempenho dele no Grand Suisse e no Campeonato Europeu por Equipes que foi realmente espetacular, né? Foi quando ele passou 2.800 de rede E eu diria que isso me motivou mais do que qualquer outra coisa Magro, o Carlsen tá dizendo aqui o seguinte, né? Se tem alguém que eu tô motivado pra jogar contra é esse Alireza Firuja, né? Ele que pode me trazer uma motivação Magnus Carlsen, no seu interior, já percebeu que Firuja tá no caminho de ser campeão do mundo A gente tem falado isso já há alguns anos, né? O Firuja vem seguindo ali certos padrões que os campeões mundiais conseguem, né? Muito jovem fazendo partidas imortais Muito jovem conseguindo desempenho de mais de 3.000 de rating num torneio 2.800 de gente, agora número 2 do mundo Vem seguindo padrões, assim Tá muito claro também para Magnus Carlsen, né? Será que foi o mesmo padrão que o Bob Fischer viu no Karpov e aí ele não quis jogar? Provavelmente pode ter sido Pode ter sido, né? Também Entre outros fatores, né? Mas aqui, então, o Magnus Carlsen já percebe a ascensão do menino Firuja e que talvez um dia realmente chegue Mas isso, a coisa interessante é que o Carlsen diz que se sente agora motivado a jogar contra o Firuja Significa que se o Firuja vencer o torneio de candidatos ele vai jogar como nunca ou como sempre, né? Ele vai dar o melhor dele, né? Então, vamos continuar lendo que ele tem mais uma motivação extra aqui para o campeão Vamos ver E ele ressalta, olha só que não vai deixar o xadrez Ele também está muito motivado para defender o título dele de rápido e de blitz Ele é campeão do mundo nas três modalidades e ele vai jogar em Varsóvia no final de dezembro Vou continuar jogando xadrez Isso me traz muita alegria Então, aqui, frase do Magnus Carlsen Já no meio do campeonato mundial aqui em Dubai comecei a ficar ansioso para jogar o mundial de rápido e blitz nesse Natal Então, agora, no dia 26 a 30 de dezembro ele vai defender aí o título de rápido e blitz lá em Varsóvia, tá? E ele está motivado aí para isso Agora, tem mais uma motivação especial aqui, ó E parece que não precisamos nos preocupar em não ter o Carlsen no xadrez clássico Pois ele definiu uma nova meta, galera Passar do 2.900 de hate Galera, o Magnus Carlsen quer entrar para a história, né? Ele pode entrar para a história Ele sabe disso E ele quer passar agora Ele quer ser o primeiro jogador talvez, né? O único durante um bom tempo a passar do 2.900 de hate Então, olha aí a frase dele aqui, ó Nunca tive isso como uma meta antes porque achei que era muito difícil Eu melhorei meu hate um pouco agora, de fato Ele está com 2.865 depois do Mundial contra o Nepal E essa meta já pode ser definida Não é totalmente impossível Mas sei que é preciso estar na melhor forma em cada uma das minhas partidas Não há margem para erros Isso permite que você se motive Então, o Magnus Carlsen encontrou Eu acho que vai ter um chorinho ainda ele como campeão do mundo, né? Ele ainda quer chegar nos 2.900 Ele ainda quer vencer talvez uma ou duas vezes o Firuja Mas ele já preparou o terreno Ele já está avisando que em algum momento Ele vai passar a bandeira aí Comprovando a tese do chinês Jing Liren Que dizia isso, né? Nós vamos... Ele falou isso há muitos anos atrás o Jing Liren Vamos ter que esperar o Magnus Carlsen ficar mais velho e perder motivação Até lá ninguém tira ele Jing Liren! Toda a sua sabedoria, né? E aqui é o seguinte Se o Firuja não conseguir vencer... E aí, galera? Mas é sério isso? Se o Firuja não vencer o torneio de candidatos o Carlsen não vai jogar? Bom, aí a gente pode ter pode ter uma situação semelhante a de 1975 quando a gente tinha lá o Bob Fischer que foi o campeão mundial e aí ele não quis jogar não aceitou as condições da Fint e não jogou contra o Karpov Na época, né? O Karpov foi coroado então campeão mundial No entanto, hoje em dia a regra é outra olha cá, olha cá, né? Então aqui o grande mestre norueguês John Hammer ele coloca o seguinte que se dessa vez se o Magnus Carlsen não quiser jogar se isso não for apenas uma maneira de se expressar do Carlsen uma frase mais assim de impacto uma frase provocativa se de fato ele estiver falando a verdade e se não for contra o Firuja ele não quiser jogar mesmo o mundial e falar ah, galera, quer saber? Não quero, não contra qualquer outro eu não quero se realmente ele fizer isso bom, ele vai entrar pra história assim como o Bob Fischer o cara que não quis jogar assim como o Paul Morph e o Bob Fischer ele também entraria não seria a primeira vez que alguém faria isso mas aqui o que vai acontecer? Aí vai existir uma disputa entre o campeão do torneio de candidatos e o vice-campeão do torneio de candidatos esse é o regulamento atual tá bom? Então a gente pode esperar que aconteça isso caso o Magnus Carlsen realmente leve a sério essa história de não jogar o Mundial se não for o Firuja tá bom, pessoal? Espero ter esclarecido aí espero que vocês tenham curtido aí o vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu! Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava...